Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária. Consta do Programa de Governo um importante conjunto de medidas que tem como intuito primordial a prevenção de incêndios florestais. Falamos neste âmbito da adoção de medidas prioritárias de intervenção, das quais se destacam, por exemplo, as ações de civicultura preventiva através de gestão de combustíveis e da modificação estrutural da floresta em áreas sob gestão pública ou até da manutenção da rede viária e de rede divisional florestal, bem como do seu adensamento em zonas de difícil acesso e com elevada susceptibilidade a incêndios. Sabemos que metas como esta estão a ser trabalhadas e aplicadas no terreno, pensando a quatro anos, contudo, ano a ano e balanço a balanço, gostaria de questionar V. Exª no sentido de perceber, então, em que ponto estamos no que concerna a intervenção no cerne destas matérias. Por outro lado, sabemos que a prevenção de incêndios florestais está intimamente ligada ao trabalho da Polícia Florestal. Considerando esta premissa, é dada ênfase à necessidade de promoção de ações que requalifiquem a rede de postos florestais e torres de vigilância que permitam uma melhoria significativa das condições de trabalho da Polícia Florestal. Melhorias no que diz respeito às condições dos postos florestais, às condições de combate de primeira intervenção ou até ao reforço de ações de vigilância nas épocas de maior risco de incêndios. Contudo, sabe-se que a Polícia Florestal necessita ainda de equipamentos de controle, monitorização e comunicação e equipamentos de proteção individual para melhor desempenhar as suas funções. Estão previstas algumas intervenções nestas matérias? Obrigado. Quanto ao Sr. Deputado Rómulo, que me falou das ações de silvicultura preventiva. Nós, no nosso orçamento, temos previsto vários projetos de silvicultura preventiva. Temos 150 mil euros para remoção de invasoras, limpeza de matos nos terrenos e caminhos florestais. Temos 300 mil euros para controlar espécies invasoras, portanto, silvicultura preventiva em uma área de 400 hectares no Pão da Serra. Temos um investimento de 1 milhão e 600 mil euros para recuperar 12 postos florestais, as 6 torres de incêndio que permitem, durante 4 meses, que permitem a vigilância fixa, mas permanente, 24 sobre 24 horas, durante 4 meses, de julho a setembro, de 15 de julho a 15 de outubro.